No vídeo de hoje você vai entender porquê que é tão importante colocar datas nos seus objetivos, planos e projetos. Olá, tudo certo? Aqui é o Rafa e eu ajudo as pessoas a transformarem suas vidas. E no vídeo de hoje você vai entender melhor porquê que é tão importante você colocar datas nos seus objetivos. E eu aprendi essa ideia, eu estou trazendo essa ideia aqui porque eu aprendi ela em uma palestra no TED que foi feita pelo Tim Urban. O Tim Urban, ele é um cara que, Tim Urban, ele é um cara que escreveu vários artigos lá no blog dele, que é o blog Wait But Why. E nessa palestra do TED ele explica um conceito bem interessante sobre procrastinação. Então a palestra se chama Como que funciona a mente de um procrastinador. Eu vou explicar aqui de forma bem simples como é que funciona a nossa mente de um procrastinador. E por sinal, eu sou um desses caras. Acredito que todo mundo é um pouco até um certo ponto. Mas o interessante é que essa galera que é mais lógica, mais técnica, engenheiros e pessoal que faz matemática, essas galeras são geralmente umas das que mais procrastinam. E aqui já vem um grande conceito que é, quando a gente tem uma data limite para entregar alguma coisa, a gente fica procrastinando fazer aquilo e aí o prazo vai acontecendo. Só que aí quando a gente chega no finalzinho aqui da data limite que a gente tem para entregar aquele projeto, aquele trabalho ou aquela prova que vai ter e a gente precisava estudar para a prova, o que acontece é que quando a gente chega aqui no finalzinho do prazo, magicamente vem aí o monstro do pânico, que nem o Tim Urban fala lá na palestra do TED, aparece o monstro do pânico, a gente entra em pânico e naqueles 2, 3 dias finais, antes da entrega do projeto ou antes da prova que a gente tem, a gente vai lá e faz um monte de coisa para conseguir terminar o projeto ou para conseguir estudar pelo menos um pouco antes da prova. Só que aqui que tá, a grande questão aqui é que quando a gente tem prazos para as coisas, o monstro do pânico ele aparece e aí a gente acaba conseguindo fazer minimamente ou de forma bem desajeitada o que é necessário fazer para conseguir fazer aquela prova ou para conseguir entregar aquele projeto a tempo. Só que esse processo todo nos deixa super estressado, a gente não é nada legal porque a gente fica se achando um bosta por ter passado 3 meses sem ter feito nada e aí na última semana a gente precisa fazer tudo o que era necessário fazer para conseguir entregar o projeto, aí o projeto fica uma merda, a gente fica se sentindo um bosta e isso tudo nos deixa muito estressado, a nossa autoestima cai lá para baixo e isso tudo não é legal. Mas a grande questão aqui é que quando a gente tem uma data limite para entregar aquele trabalho, seja na faculdade, seja no colégio ou seja no trabalho aonde você faz, quando a gente tem uma data limite, por mais que a gente procrastine, vai ter um momento que vai aparecer um monstro do pânico e a gente vai lá e faz aquilo. Só que quando a gente não tem data limite para o projeto que a gente quer fazer, aí o que acontece é que a gente fica procrastinando aquilo a vida inteira. E aí vai ter projetos que não estão nesse escopo de ter uma data limite. E aí para você fazer ele acontecer, você precisa colocar datas limites nesses projetos. Deixa eu dar aqui alguns exemplos para você entender melhor. Eu vou dar aqui o primeiro exemplo, que é o exemplo da viagem. Imagina que você queira muito viajar para o Caribe. Eu quero viajar para o Caribe, estou planejando já faz um tempo, fazer uma viagem e chegar no Caribe uma hora. Só que uma viagem para o Caribe, ela só vai acontecer quando a gente colocar uma data limite. Se você não colocar data limite para essa viagem, eu tenho certeza que ela não vai acontecer. E aí uma vez que você decidir a data limite, você pode muito bem comprar a passagem adiantada para essa data limite. Você pode muito bem já começar a se planejar e economizar dinheiro para poder fazer essa viagem. Então, uma vez que você tem a data limite da viagem, você consegue fazer o que é necessário para no dia ir lá viajar. Beleza. Mas então esse aqui é um exemplo de como que isso acontece na nossa vida. Você percebe que isso acontece mais ou menos dessa forma. Claro que tem pessoas que decidem na hora, conseguiram as férias e vão lá e compram a passagem. Mas se você quer fazer uma viagem um pouquinho mais fora do normal, é importante você ter um tempo antes. Mas vamos lá. Vamos supor aqui, eu quero trazer alguns exemplos. E eu vou trazer alguns exemplos da minha vida ou exemplos que possam acontecer na sua vida também. Eu tenho aqui o meu roteiro. E aí eu estou no meio de um desafio de gravar 180 vídeos aqui para o canal. E eu tive que colocar uma data limite para quando eu ia gravar esses vídeos. E aí, se eu não tivesse colocado uma data limite para quando que eu preciso entregar todos esses vídeos, é bem provável que eu ficaria procrastinando essas coisas. E talvez eu ficasse aí mais alguns meses, mais vários meses, sem ter postado os novos vídeos aqui no canal. Então, essa ideia aqui de coloque uma data limite para você fazer as coisas, ela acontece muito nos projetos que você não tirou do papel ainda. É um projeto, é um sonho que você tem, mas que você não começou a trabalhar nele ainda. E aí, pode passar uma vida inteira sem que você trabalhe nele. Por quê? Porque a nossa vida, ela é ocupada. Nós temos que trabalhar, nós temos que estudar, nós temos que aprender coisas novas. Nós queríamos fazer coisas legais também, como sair para almoçar e jantar com amigos. Nós queremos também ter uma família, cuidar dos filhos e visitar a avó. Por sinal, hoje eu fui visitar a avó, era aniversário dela hoje. Mas, legal. Então, isso aqui foi só um exemplo de como que eu implementei isso em uma das minhas jornadas, em uma das coisas que eu tenho como bem importante para mim, que é gravar vídeos, que é me desenvolver como alguém que sabe falar em público, que sabe explicar ideias e explicar essas ideias através de vídeos. Vamos trazer aqui uma outra ideia, um outro exemplo, que é na área de lançamentos de produtos digitais. Então, essa aqui é uma área que eu estou bem envolvido também, atualmente. E um dos grandes mentores que eu sigo é o Érico Rocha. E, ao lançar um produto digital, o que você precisa, qual que é uma das primeiras coisas que você precisa? É colocar uma data para quando que você vai fazer esse lançamento. E aí, vamos supor que eu queira lançar um curso. Legal. E aí, eu posso dizer, tá, eu vou lançar o curso para daqui a três meses. Eu vou lançar no dia 3 de agosto de 2019. Legal. Vamos supor que essa seja a data que eu vou lançar o curso 3 de agosto de 2019. Perfeito. A data está aqui. Eu tenho, então, três meses para conseguir trabalhar, para conseguir fazer o que for necessário ser feito para poder lançar um curso nessa data. Imagina que, para lançar um curso, eu preciso gravar os cursos. Imagina que, para eu lançar um curso, eu preciso, antes, ter conseguido juntar um grupo de pessoas, ter atraído um grupo de pessoas que queira aprender esses assuntos, queira aprender mais sobre o curso que eu for lançar. Então, uma das primeiras coisas para você tirar um projeto do papel, você tem que colocar uma data para que aquilo aconteça. Porque se você não colocar essa data, é bem provável que não vai acontecer. Vai começar a vir procrastinação, vai começar a vir outras coisas que vão ser mais urgentes para você fazer, e aí você não sai do papel. Aquilo não sai do papel, literalmente. Beleza, então esse aqui foi o nosso terceiro exemplo já de projetos que você pode, que você precisa colocar datas para que ele aconteça. Então, eu já lancei produtos digitais e isso acontecia comigo. Eu ficava procrastinando. Eu ficava fazendo outras coisas que me mantinham ocupado, mas que não estavam me elevando para frente naquele objetivo de lançar um produto digital. E aí eu tive que botar uma data limite de quando que eu ia lançar o meu livro. Então, eu escrevi um livro, na verdade eu escrevi alguns livros, mas um deles se chamava Método Investidor Completo. E aí quando eu lancei ele, alguns anos atrás, eu tive que ter uma data para aquele lançamento. E aí, aquele lançamento não estava perfeito. E ele nem podia, ele nunca estaria. E aí eu tive que fazer o melhor possível naquele tempo que eu tinha até a data. Esses vídeos aqui, eles não estão perfeitos. Mas eu preciso fazer eles e entregar eles até a data que eu disse que eu ia entregar. Então, eu tenho que entregar um vídeo por dia durante seis meses até a data 1 de dezembro de 2019. E aí, eu tenho essa data limite e a cada dia eu preciso entregar um novo vídeo. E aí, o que que isso faz? Isso faz com que eu pare de procrastinar. E esse vídeo aqui, eu não queria fazer ele agora. Eu queria ir lá, comer uma pipoca e assistir um filme. Que era muito mais legal, era muito mais prazeroso. Só que, como eu tenho esse desafio, como eu tenho uma data limite para entregar esse desafio, eu preciso parar as desculpas todas, parar um pouco ali. Não que não seja legal ver um filme, não que não seja legal ter um pouco de diversão. Isso é legal, com certeza. Mas, se eu quero entregar esse projeto, eu tenho uma data limite para entregar, eu estou comprometido a fazer isso, eu vou lá e faço. Beleza. Então, esse aqui é o nosso terceiro exemplo. Vamos para o próximo exemplo, que é... Imagina que você queira ser um escritor, que você queira escrever um livro. Se você não colocar uma data limite de para quando que esse livro vai estar escrito, eu tenho certeza que vai ser muito difícil você conseguir escrever esse livro. Por quê? Porque existem distrações, porque você é ocupado, porque você tem que pagar a conta de luz, você tem que trabalhar, porque existem muitas coisas nos seus pratos para você fazer. E aí, se você não colocar uma data para você fazer esse projeto, ele não vai acontecer. Vamos dar aqui mais alguns exemplos. Imagina que você queira ser um dançarino, queira começar a dançar. E aí, eu diria para você colocar uma data de... Me diz um concurso de dança que você queira participar. Coloca uma data. Diz aqui, eu vou fazer esse concurso de dança, então eu preciso me desenvolver como dançarino para chegar nesse dia e estar o melhor possível. Vamos pegar aqui... Por fim, vamos dar aqui o último exemplo, que é... Imagina que você queira correr uma maratona. Para você correr uma maratona, você precisa colocar uma data para essa maratona. Pesquisa na internet quais que são as próximas maratonas que vão acontecer. E aí, uma vez que você pesquisou essas maratonas, aí você pode escolher uma daqui seis meses para que você tenha, então, um prazo para que você se prepare e possa correr a maratona. Eu, já faz um bom tempo que eu tenho um pouco de intenção de fazer isso, mas há um tempo atrás também eu já percebi que eu não quero tanto fazer isso. Então, não fiz até agora porque eu não quero tanto. E aí, eu preciso ser bem honesto comigo e saber quais são os projetos que eu quero mesmo, quais são os projetos que eu não quero tanto assim. Mas, para você correr uma maratona, você põe uma data limite, você se inscreve para uma maratona e você se prepara para isso. Essa aqui também é um pouco da técnica do chuta a bola e corre atrás. Rafa, que técnica é essa? Essa técnica é bem simples. Você põe a data limite e você se compromete com aquilo de alguma forma, por exemplo, fazendo a inscrição para essa maratona. Então, você chutou a bola, você fez ali o comprometimento ao fazer a inscrição para a maratona e você tem alguns meses para se preparar e conseguir correr a maratona. E eu tenho certeza que, se você se inscreveu, se você está comprometido e se você fizer as tarefas necessárias, ir correndo, toda vez, duas vezes por semana, vamos supor, e ir aumentando o volume de... a distância que você corre, eu tenho certeza que, quando chegar aqui nesse dia, você vai estar preparado para isso. Ou, se você não estiver preparado, você vai dar o seu melhor naquele momento ali. Legal. Então, esse aqui é o chuta a bola e corre atrás e ele precisa, de alguma forma, ter uma data limite para que isso aconteça. Eu quero dar aqui, eu me trouxe a ideia agora ao falar disso, que uma das grandes transformações que aconteceu na minha vida foi ter aprendido inglês. Foi desenvolver o inglês, ser capaz de falar inglês fluentemente. E aí, uma coisa muito importante que teve nessa minha jornada foi que eu fiz um intercâmbio. Mas, esse intercâmbio foi marcado com um ano de antecedência. Então, vamos lá. Eu estava aqui, não me lembro em que ano que era, acho que era 2011, 2012. Mas, eu tinha o intercâmbio um ano depois. E aí, eu pensei o seguinte, a minha mente pensando, cara, você tem um ano para se preparar o máximo para conseguir, quando você for viajar, quando você for fazer o intercâmbio, você está com o máximo do inglês, das suas habilidades do inglês. E é parecido ali com a ideia da maratona. Você marca a data, e eu tinha uma data específica para essa viagem, para esse intercâmbio, e eu tinha que dar o meu melhor para conseguir chegar lá e correr a maratona. Correr a maratona, não. Chegar lá e ir para o intercâmbio sabendo o máximo de inglês possível para conseguir me virar bem nesse intercâmbio que eu fiz para a Austrália há alguns anos atrás. Acho que faz, na verdade, uns oito ou nove anos que eu fiz esse intercâmbio. Bom, pessoal, mas é isso aqui, a grande ideia desse vídeo. Você, eu dei vários exemplos, eu expliquei isso de várias formas para que você entenda da melhor forma possível que, se você tem um grande sonho, se você tem um grande objetivo, você pode, muito bem, você pode e deve colocar uma data limite para que você faça as atividades necessárias e você consiga resolver aquilo, você consiga fazer aquilo. Rafa, eu quero escrever um livro. Legal, diz o seguinte, eu tenho seis meses para escrever esse livro ou eu tenho três meses para escrever esse livro. Rafa, eu quero correr a maratona. Põe a data daqui seis meses e começa a treinar. Rafa, eu quero... Bom, cada um aqui tem as suas ideias ideias de o que que quer fazer e se você não colocar a data, você vai ficar procrastinando isso para sempre. Então, a minha sugestão aqui, bem forte, é coloque uma data e comece a fazer as coisas necessárias para realizar esse sonho. Perfeito, então. Esse aqui é o nosso vídeo de hoje. Se você gostou, deixa aqui embaixo um comentário me dizendo o que você achou. Se você gostou mesmo e acha que esse vídeo pode ajudar outras pessoas, compartilha esse vídeo com pelo menos um amigo seu. E, por fim, eu quero lembrar que eu peguei essa ideia lá na palestra do Tim Urban. Então, aqui embaixo vai ter o link da palestra. Eu sugiro fortemente que você assista ela. É uma palestra muito engraçada. O Tim Urban explica essas ideias que eu acabei de explicar de uma forma muito engraçada. Então, se você quiser entender essa ideia com o estilo do Tim explicando, vai lá e assiste a palestra do Tim. Vou ficando por aqui e a gente se vê de novo no próximo vídeo. Até mais!